O Cascavel Futsal é semifinalista da Libertadores da América. O time de Cassiano Klein passou pelo SS Boca do Equador com uma goleada de 5 a 0. Amanhã vai enfrentar o atual campeão da América. O Cascavel Futsal está entre os quatro melhores times da América do Sul. A equipe de Cassiano Klein alcançou as semifinais da Libertadores da América. Dos quatro semifinalistas, apenas dois têm 100% de aproveitamento. Um deles é justamente o representante brasileiro. Ontem, o Cascavel Futsal conquistou a quarta vitória em quatro jogos. Goleou o SS Boca por 5 a 0 no jogo válido pelas quartas de final. O primeiro foi de Kevin. Ele pegou a sobra e completou para as redes. Hernandes fez o segundo depois da bomba de Gabriel Gurgel. E Gessé deu um carrinho na bola para fazer o terceiro. No segundo tempo, boa troca de passes e Hernandes fez o quarto. E Edmar aproveitou o vacilo do goleiro para fechar a conta 5 a 0 no placar final. Com a vitória, o Cascavel Futsal avançou para as semifinais da Libertadores. Em quatro jogos, a Serpente Tricolor marcou 13 gols. Kevin, Gessé, Hernandes e Edmar são os artilheiros do time com dois gols cada na Libertadores. Já a defesa cascavelense sofreu apenas três gols. Na próxima fase, o Cascavel Futsal vai enfrentar o San Lorenzo, atual campeão do torneio. O confronto que vale vaga na final do próximo domingo vai ser nesta sexta, às 5 da tarde. Ontem, o San Lorenzo passou fácil pelo Deportivo Meta da Colômbia, goleada por 8 a 1. E o time argentino quer o bicampeonato. A outra semifinal vai ser entre Serro Portenho do Paraguai e Penharol do Uruguai. E ainda falando de futsal, ontem teve bola rolando também pelo campeonato paranaense da Série Ouro com quatro partidas, né? O Liber, Chopinzinho, disparou na ponta. Venceu Mariópolis por 2 a 0. O time do Sudoeste é o primeiro colocado com 49 pontos. O Galo, dois vizinhos, derrotou o Operário de Laranjeiras. Com isso, segue na busca por um lugar entre os quatro primeiros. O Galo ocupa a quinta posição com 36 pontos. E o Marechal goleou o Palmas por 4 a 0. O Guarapuava surpreendeu o Marreco de Francisco Beltrão, goleou também por 4 a 1 dentro do ginásio Arrudão.